Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora é eletrotrânsito Dentro com tarde e hoje Sai do polo bem quentinho Mas só tá com o vizinho Você não vai resistir Quando a pola do açaí Vem, galera, já tá pronta O trevão de mais da fonte Pão, 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 pão de quês Pão, 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 pão de quês Pão, 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 pão de quês Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de quês Pão, 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 pão de quês Pão, 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 pão de quês Pão, 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 pão de quês Mas gostei de um beijo